Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com Dávida Oliveira, membro do Grupo de Mães Atípicas de Mossoró. E mesmo sem sessão, dois novos secretários são nomeados no município de Mossoró. O cenário político está no ar. De volta, cenário político. Estou aqui novamente depois de uma semana em off, em off atrás das câmeras, viu gente? Por causa da gripe, da tal da virose, mas estou aqui. Participe do programa através das nossas redes sociais. Twitter, arroba cenapolitico.tcm. WhatsApp, 88028979. E o Instagram, arroba cenário político.tcm. Mande sua mensagem. Vamos conversar hoje sobre inclusão em Mossoró. E você pode mandar sua participação sobre este e outros assuntos. Vonúvio, você já pegou a tal da virose? Já. Já, né? Teve até um dia que você evaporou aqui. Exato. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Carol Ribeiro de volta. Depois aí de um período intenso de tosse. Mas isso não quer dizer que a tosse já foi embora completamente, né, Carol? Não, 100% não. Vamos dizer que eu estou 70%. Olha, vou dizer uma coisa a você. Se você ainda não pegou essa virose, se cuida. Porque é um negocinho ruim. É. Viu? A pessoa fica derrubada. Mesmo vacinada. Você tem que ter cuidado com a virose. Carol, o seguinte. Carol, não. Eu quero falar pra quem tá nos acompanhando em casa. Ela volta essa semana, né, depois ali de alguns dias fora, off. Só na produção. Mas na semana que vem vai tirar férias. A revanche. A revanche. Vai passar aí 12 dias afastada aqui do cenário político do TCM. Tirei três dias da férias dela. Pô, era isso que eu ia lhe perguntar. Por que você tirou esses dias aí? Porque eu não tô contando com 12, não. Eu tô contando 15. Se preparem. Ah, então são 15 dias, pessoal. Carol vai tirar férias. Então, vai ficar eu aqui, junto com você, nossos entrevistados no cenário político do TCM. Mas essa semana eu venho até sexta-feira, viu, Vulu? A Deus querer. Pois é. E aí, aproveitou o final de semana? Aproveitei meu final de semana, Carol. E fiz um registro muito bacana. Estive lá no restaurante do Cajueiro. Lá no São Geraldo. Sabe onde é que é? Quando mais. Caraúbas? Sim. Pois é. Estive lá no restaurante do Cajueiro, que é a terra do Olinto Costa. Olinto Costa, que tem vários sucessos. E o pessoal que acompanha a gente na rádio já sabe que sucessos são esses. Lá em Claudete e Chiquinho. E eu encontrei, sabe com quem? Com o Seudão e Dona Quinha. Vamos mostrar aí na imagem? Aí, ó. Olha aí. 87 anos. Tem Seudão, a mesma idade, Dona Quinha. São lá de Caraúbas. Tem sete filhas e três filhos. Olha aí, Seudão. Dando aí. Aproveitou o final de semana, viu? Tá aí, meu amigo. Olha só. Tela espectadores do cenário político. E no final de semana, que não tem cenário político, vamos pro forró, né? Aí, ó. Dançando com a filha dele. Uma das filhas, né? Forró. Tem uma coisa. Filha não vai faltar pra dançar aí. Sete filhas. 87 anos. Carol, se eu chegar 87 anos nesse passinho aí, ó. Vai mostrar de novo o meu passinho. Se eu chegar... Meu amigo, com esse gingado, vai ser bom demais. Tá ótimo. Seudão e Dona Quinha, um beijo pra vocês. Parabéns pela animação e pela disposição. E muito obrigada pela audiência e pelo carinho com o cenário político. Uma curiosidade, Carol. Eles acompanham o cenário político TCM aqui, mais na reprise. Então, ali, a partir de 10h40 da noite, Seudão está com a TV ligada na TCM, que isso é muito bacana, né? Tô achando que Seudão tem mais saúde que a gente, viu, Vunuvo? Com certeza. Porque 10h40 da noite eu já tô capotada, como diz o outro. Dá. É verdade. E ele chamou você de pequenininha, viu? Cadê a pequenininha? Ainda bem que ele sabe, né? Tem gente que assiste o cenário político, Vunuvo. Quando me conhece pessoalmente, diz, fica surpresa, porque pensa pela televisão, que eu sou enorme. Que bom, então. Diz que a televisão aumenta, então eu tô no lugar certo. Muito bem. Tá aí, um abraço. Feito o registro aí lá do meu querido São Geraldo, lá na comunidade que tem como padroeira Nossa Senhora da Saúde. Bem, vamos agora de informação. Os servidores do DETRAN, do Rio Grande do Norte, continuam em greve. A paralisação começou na semana passada. A greve dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN-RN, começou na quarta-feira da semana passada, por tempo indeterminado. Conversamos com o vistoriador Falcão Brito para sabermos quais ações foram feitas nos últimos dias. Alguma das ações que nós tivemos foi a questão da tentativa de negociação diretamente lá na sede, diretamente com o diretor da instituição, para ver se, juntamente com a comissão que faz parte da greve, tentar ir diretamente e conversar com o governo, mas infelizmente não houve. E dessa tentativa de reunião, foi marcada uma reunião para a sexta-feira. E nessa sexta-feira, sentou a direção, representantes do governo, da Secretaria de Administração, do SINAI também, representantes dos servidores. E dessa reunião, a única coisa que foi apresentada pela direção e pelo governo é a questão do TAG, que é um termo de ajustamento de gestão, mas infelizmente não se apresentou-se data, nem quantitativo de vagas que estaria dentro desse TAG. A greve é realizada pelo Sindicato dos Servidores da Administração Indireta, o SINAI. Os trabalhadores reivindicam reposição de perdas salariais e realização de concurso público, por exemplo. A nossa pauta tem como ponto principal o concurso público, que desde 2019 foi fruto de um acordo e uma greve. A reposição, que é questão de lei que o governo vem descumprindo, a gente sabe que a inflação consome salário e é preciso reposição para registrar esse salário. Tem vários outros pontos, como incentivo à qualificação dos servidores, que a instituição, infelizmente, não colocou nada na mesa para tratar sobre isso. E a questão do estrutural, que a gente sempre bate de frente. Se a gente puder ver hoje a situação de infraestrutura do Detran é muito precária. É um órgão que arrecada tanto, que recolhe tanto imposto de taxa, mas infelizmente não investe minimamente na sua estrutura. O Detran informou sobre os atendimentos. A habilitação de condutores, provas prática e teórica, funcionando. Clínicas médicas e psicológicas para habilitação, clínicas credenciadas, funcionando. Apreensão e liberação de veículos, funcionando. Manutenção semafórica, funcionando. Vistoria veicular, serviço comprometido. Pode ser feito em empresas credenciadas pelo Detran. Auditoria, funcionando de maneira reduzida. E a abertura de processos, funcionando também de maneira reduzida. Em nota, a direção-geral do Detran RN disse que continua aberta a conversa com os servidores do Sinai, com o objetivo de construir soluções e reestabelecer completamente os serviços oferecidos à população. Ainda nesta semana, nós vamos conversar com o pessoal do Detran aqui, para entender melhor como é que está o movimento, o andamento, conversas com o governo do Estado. A questão é que os servidores do Detran estão em greve, mas pouca coisa parou, né, Vonúvio? Você vê aí que a maioria dos servidores do Detran são cedidos de outros órgãos, ou então são terceirizados em algumas atividades. E aí não tem muita diferença. Para o governo do Estado, isso é muito bom. Porque a questão da greve é o impacto e a pressão que se faz a partir desse impacto aí na sociedade, com a parada dos serviços. Mas lá no Detran não tem quase nada parado. Pois é, Carol. O governo do Estado, como você mesmo já comentou lá na rádio, meio que desdenha dessa greve, né, porque os servidores são em quantidade mínima. Tem outros que ocupam as funções e a greve acaba não acontecendo como deveria, que era justamente mobilizar, inclusive, a população. A gente espera que o governo se sensibilize aí com as demandas, principalmente do concurso público. A gente tem até aqui uma informação que acabou de ser repassada para a gente, que o governo do Rio Grande do Norte não avança com proposta e os gravistas do Detran fazem passeato até a governadoria na próxima quinta-feira. Então tá aí, o movimento continua, porque não teve avanço nenhum na rodada de negociação com o governo do Estado. A gente vai acompanhando e trazendo para você. No próximo bloco a gente volta e conversa com Davida Oliveira, mãe atípica aqui de Mossoró, que faz parte do coletivo, grupo de mães atípicas do município. Daqui a pouquinho a gente volta. E volta com o nosso cenário político nesta segunda-feira. Espero que você tenha aproveitado esse final de semana. A gente continua o nosso programa segundo bloco agora. Dá tempo de você participar e mandar a sua pergunta para a Davida Oliveira, que faz parte do coletivo Grupo de Mães Atípicas, aqui em Mossoró. Manda a sua pergunta que a gente vai falar sobre inclusão com ela. Mas antes, tem informação, né, Volu? Isso, tem informação para você que acompanha aqui o cenário político. O convite feito ainda em maio e de lá para cá, aguardava-se a sessão do comandante de policiamento regional 1, da Polícia Militar, por parte do governo do Estado. A sessão deveria ter sido publicada no sábado passado. O que não aconteceu. A promessa é que saia no diário oficial do Estado de amanhã. Enquanto isso, o coronel não assina atos, porque oficialmente não compõe ainda os quadros do município. Enquanto isso, ele está se inteirando da situação e das atribuições da secretaria. Quem está à frente da pasta, de forma cumulativa e interina, era o chefe de gabinete, Tiago Marques. Pois é, e esta é a mesma situação do auditor fiscal do Estado, Edilson de Oliveira Bezerra Júnior. Ele foi nomeado secretário municipal da Fazenda, pasta que estava temporariamente gerida, também de maneira cumulativa, pelo consultor-geral do município, Rodrigo Forte. O anúncio do nome de Edilson também já havia sido feito há cerca de um mês. E é isto, gente. Estão nomeados o Edilson e o coronel Costa, o Edilson, secretário municipal da Fazenda, e o coronel Costa, secretário municipal de Segurança Pública, mas a sessão ainda não saiu. Como o Vunuvo explicou, deveria ter saído no último sábado, sessão por parte do governo do Estado, já que eles são servidores do Estado. E aí, temos que ver, a promessa é que saia ainda hoje, essa sessão no Diário Oficial do Estado, mas, enquanto isso, eles não podem assinar nenhum ato, porque os atos, então, ficam inválidos. A informação que eu tive conversando com o coronel Costa, que realmente ele só está se inteirando, continua comandante do Policiamento Regional 1, da Polícia Militar, mas, como está de férias, já está dentro da secretaria se inteirando de tudo o que precisa fazer, quais são os projetos que ele vai colocar à frente, à frente da Segurança Municipal, e, saindo, assim que sair, realmente, esta sessão por parte do governo do Estado, que está enganchada, realmente, aí, sim, a nomeação tem validado. Se sair agora, pode ser que não tenha nenhum problema jurídico. Se demorar a sair, tem que ver, realmente, juridicamente, essa questão da nomeação que aconteceu no diário de sábado do município em relação à validade. Quero crer, Carol, que não existe impedimento político nessas sessões, tanto do secretário da Fazenda, o Edilson, quanto da Segurança, o coronel Costa. Entrave político aí só iria prejudicar, ambos, inclusive. Então, acredito que não seja isso. Ou alguém tentando travar esta tramitação. Eu quero crer que esta seja uma dificuldade do Estado em encontrar substitutos para estas peças, já que a Prefeitura está puxando essas figuras, esses servidores, que são e desempenham muito bem, são bem profissionais, desempenham muito bem as suas respectivas funções junto à administração estadual. Tomara que o governo resolva logo esta questão. E agora a gente começa. Começa com Davida Oliveira, que está aqui com a gente. Davida, que já passou por outras instituições e agora faz parte de um coletivo de mães atípicas de Mossoró. O que é o coletivo Mães Atípicas, Davida? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Ivonúvio. A gente agradece imensamente a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o nosso coletivo. A importância do que é um grupo estar fortalecido em torno de uma causa tão importante e significativa, que é a inclusão social. O coletivo é composto por mais de 150 mães e pais atípicos, ou seja, pessoas que têm filho com deficiência. Eu sou uma mãe atípica também. Os meus filhos são TEA. Então, a gente está debruçada em torno de estar falando, de estar lutando, de estar buscando políticas públicas inclusivas e includentes que garantam, de fato, a efetivação dos direitos sociais dos nossos filhos e das pessoas com deficiência. Então, é um grupo que vem se consolidando e se fortalecendo diariamente em torno dessa temática. E ele surgiu aproximadamente há quase um ano, a iniciativa de cinco mães atípicas, com o intuito só mesmo de estar ali socializando as suas vivências, as suas dificuldades, e foi tomando uma proporção ainda maior. E isso tem sido muito positivo, porque tem agregando ainda mais outras mães, outras famílias para estar se somando diariamente conosco. E são mães e são famílias atípicas que não são apenas só de Mossoró. A gente já está abrangendo outros municípios também que estão vindo em busca desse acesso ao nosso grupo. É um grupo formado através de WhatsApp, não há uma formalização, não se trata de uma ONG, de uma instituição, mas é com o intuito de a gente estar fomentando e realmente fortalecendo a inclusão social. Este grupo, ele já teve alguma luta aqui em Mossoró ou em outra cidade? Eu falo no sentido de busca de melhoria de determinado atendimento, de determinada circunstância aqui em Mossoró para as crianças ou para as mães? Exatamente, Vão Núvio. A gente já teve, já estamos iniciando diversas ações e atividades voltadas a essa temática. Tivemos recentemente uma luta diante do plano de saúde privado e diante dessa realidade, inúmeras fragilidades que permeiam dentro do seu familiar, dessa família atípica, do acesso ao atendimento, da terapia, especializada, do tempo de terapia, de clínicas para ser credenciadas. Então, a gente vai em torno dessas questões, tudo que venha de fato dificultar o processo de inclusão, de participação ativa e efetiva da pessoa com deficiência. O coletivo está sempre debruçado, lutando, dialogando e buscando efetivações para que, de fato, a gente veja essas situações sendo minimizadas. E a gente teve uma mobilização, uma ação diante dessa realidade das negativas, das terapias ocorrentes do plano de saúde privado. E foi algo que também foi muito positivo, porque a empresa, aquele plano do qual a gente é credenciado, teve que se posicionar, que a gente estava aguardando um novo local para ser inaugurado. E essas datas, elas não surgiam. A gente ficava sem respostas quando é que iria acontecer nessa inauguração, para a ampliação desse novo espaço, para, de fato, abranger essa população. Essas pessoas que são usuárias do serviço. E, com isso, a gente foi em busca, se posicionou, cobramos um posicionamento acerca do serviço e já começou a acontecer desde o dia 6 de julho. Então, isso foi algo muito positivo, realmente, porque mostrou a relevância que a família, que a mãe atípica, quando vai à luta, em busca de resolutividade acerca dos direitos sociais. Dávida, existem outras instituições também que reúnem pais, mães de autistas, por exemplo, como a Associação de Mães Autistas, que são instituições já formalizadas. Como é a relação do coletivo com essas outras instituições que realmente são formalizadas? E se vocês pensam numa formalização? Porque até então vocês são um grupo somente, não é isso? Exatamente. A gente tem mães, tem famílias que compõem o nosso coletivo, que fazem parte de outras associações, no caso de pessoas autistas, de microcefalia, de síndrome de Dow. E dentre outras realidades também, o grupo vem pensando em promover cada vez mais estratégias que venham a se fortalecer em torno dessas temáticas. A gente está em discussão acerca se vai ou não formalizar. Ainda há um processo de diálogo diante do nosso coletivo. E a gente acolhe. O intuito é a gente acolher, a gente é direcionar. É um coletivo que busca justamente levar informação, socialização, orientação diariamente. Ivonúvio, a gente fala sobre diferentes temáticas acerca dos direitos sociais, como a importância de buscar o passe livre, do acesso às fraldas, que a pessoa com deficiência tem direito, do atendimento, seja ele público ou privado, do auxiliar de sala. Então, diariamente, a gente está no grupo, no coletivo, falando e elencando essas temáticas que vão surgindo, que são os seus vindos das próprias famílias acerca do BPC, que solicitam orientação, como proceder, como dar entrada. Então, a gente vai fazendo esse lapidado de informações para garantir o acesso à informação e a gente sabe que o acesso à informação potencializa o direito social daquelas pessoas que estejam desassistidas diante de uma política pública. Mas vocês pretendem essa formalização, essa criação de CNPJ, até mesmo para a busca de recursos públicos? Justamente. Isso é algo que a gente vem pensando, acerca dessa necessidade, dessa realidade. Isso é algo que as próprias famílias estão colocando, tendo em vista o número de participantes que estão cada vez mais se aumentando no nosso coletivo, a demanda que vem sempre buscada para fazer parte, para ser inserido no nosso grupo. Então, é algo que já está em discussão, sim, diante do coletivo e a gente vai buscando. Ver como se instrumentalizar, os caminhos que devem ser percorridos, sempre com muita cautela, com muito cuidado, para que, de fato, se isso venha a acontecer, seja algo positivo para se somar junto a essas famílias atípicas. Dávida, em relação a essa questão, a gente falou aí da institucionalização, formalização, enquanto instituição, para receber, por exemplo, emendas. E nós sabemos que essa é uma das maiores discussões que acontecem na Câmara de Mossoró em relação às organizações não governamentais quando se discute o orçamento do município de Mossoró, que existe um grande entrave na apresentação, na aceitação dessas emendas, a aprovação. E, depois de aprovadas, as emendas, muitas vezes, nem sequer chegam a essas instituições, mesmo sendo impositivas. O que você vem trabalhando em relação a isso? Porque a gente já viu muito você lá, já deu muita entrevista para as reportagens aqui do cenário político em relação a esse tema. Como você bem colocou, né, Carol? A inclusão é algo que eu sempre estive participando, né? Como mãe também, como militante. A gente não escolhe a luta que quer fazer parte, a luta que nos escolhe. Eu não escolhi ser mãe atípica, mas eu sou mãe atípica. Então, eu sempre estive nesse lugar de fala, né, da militância, da luta dos direitos sociais, porque eu luto com o meu coração, que no meu coração estão os meus filhos e a gente acaba também, né, acolhendo os filhos de outras mães também, né? As lutas se tornam nossas, não apenas minhas. Então, quando a gente vê, né, esses gargalos permeando a cerca, né, do acesso às emendas impositivas, o quanto isso dificulta, né, a funcionalidade de uma ONG, né, a continuidade do seu serviço, por quê? Por compreender a relevância, né, dos serviços que prestam, né, diante da população, é um terceiro setor que está ali cumprindo um papel, né, diante de uma negativa do Estado e não oferecer aquele determinado serviço e acaba que a sociedade assumindo esse papel, né? Então, é necessário essa contrapartida, né, essa participação, essa coparticipação também, né, da municipalidade, do Estado, para que, de fato, possa existir uma continuidade. Então, quando a gente para para pensar sobre isso, são esses entraves, né, que a gente está em discussão dentro do coletivo, né, o que a gente vai encontrar, né, nessa trajetória se, de fato, a gente for instrumentalizar, formalizar, né, o coletivo de mães atípicas diante dessas realidades que permeiam na realidade acerca de ONG, né, de instituições, porque a gente sabe que é um terceiro setor e que precisa de uma contrapartida para se funcionar e prestar os seus serviços de forma, né, de continuidade efetiva, de qualidade e de acesso à população. Esse grupo, ele foi formado aqui em Mossoró, mas você disse que tem membros de outras cidades. Vocês também orientam que os outros municípios possam também realizar grupos semelhantes e aí haver uma integração? Com certeza, né, a gente está sempre em diálogo acerca dessas questões, né, a importância também dessas mães que são residentes de outros municípios circunvizinhos, de estarem levando temáticas, ações para discutir, né, na realidade dos municípios do qual elas pertencem, né, acerca das políticas públicas que elas se tornem cada vez mais inclusivas, voltada ao acesso, né, às pessoas com deficiência, que construam, né, políticas públicas em torno da saúde, da educação, da assistência e dentre outras políticas que são primordiais, né, para a inclusão social. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa conversa com Davida Oliveira, mãe atípica de Mossoró. Participe do programa de hoje. Vamos ouvir me fazendo rir na hora que o programa volta. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 8802-8979 e tem também nosso Instagram, arroba Senario Político TCM. Você segue a gente, já pode mandar mensagem aí no direct e mandar sua pergunta para a Davida Oliveira que está aqui conversando sobre a situação da inclusão aqui em Mossoró. A gente vai detalhar melhor nesse bloco. Já estamos no último bloco, então manda a sua participação. Você acha que eu faço alguém rir com a minha cara, Carol? Então sério você, né? Introspectivo, sério. Seríssimo. Não faço. TCM ainda vai... Olha, eu tenho fã em Deus que a TCM ainda vai dar o programa que o Vonúvio merece apresentar. Para você conhecer outra parte do Vonúvio. Oi. Olha só. Atenção, atenção, Léo, Estela, Gustavo. Muito bem, vamos de informação. O projeto Jovem do Futuro está com inscrições abertas. A iniciativa proporciona aos estudantes o acesso a cursos profissionalizantes. O repórter Franciélio Gomes tem os detalhes. E hoje eu falo aqui direto da Escola Estadual Abel Coelho, que fica aqui próximo à TCM, onde aconteceu há pouco tempo um trabalho de divulgação do projeto Jovem do Futuro. Um projeto que oferece cursos aos estudantes com o intuito, claro, de inserção ao mercado de trabalho. Eu converso agora com o secretário de assistência social, Zé Daniel Eick Mossoró, Erisson Nathéis. Erisson, conta para quem está em casa, explica o objetivo desse projeto. O programa Jovem do Futuro é muito isso do que você coloca. É o jovem tendo a oportunidade de construir o seu futuro por meio da formação cidadã, tem uma parte do programa que é conteúdoística e a qualificação para o mercado de trabalho. O programa vai ter duração de quatro meses e o estudante vai receber uma bolsa no valor de 300 reais. Com isso, a gente busca trabalhar a inclusão social do jovem de baixa renda, notadamente aqueles jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estão inscritos no Cadastro Único e que têm idade entre 15 e 18 anos, que é a faixa que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina como os adolescentes nos termos da lei. Então, a gente quer trabalhar esse jovem para que eles eventualmente não sejam seduzidos pelos descaminhos da vida, pelas expressões de violência e a gente trabalhar a oportunidade para eles o futuro para eles. Erickson, o projeto foi lançado em maio e amanhã se encerra as inscrições e antes disso, nesses meses, foi feito um trabalho nas escolas, como aconteceu há pouco tempo. Quando chegar, digamos assim, quantas vagas são oferecidas para esse projeto? São mil vagas distribuídas por polos e territórios definidos pela Prefeitura Municipal de Mossoró. É importante que o aluno, o estudante, o adolescente, ele procure o polo do seu bairro para que lá ele possa fazer a inscrição. A inscrição é pelo portal jovendofuturo.mossoró.rn.gov.br. Vai clicar lá, vai fazer a inscrição. A inscrição é muito simples, é só preencher um questionário, vai ter que informar o número do Cadastro Único porque é importante que o aluno esteja inscrito no Cadastro Único e aí aguardar. No dia 13 vai sair o resultado para eliminar e a convocação para a entrega de documentação. Então, até amanhã, dia 11, terça-feira, nós temos as inscrições abertas. Nessa inscrição, o jovem vai informar qual curso ele quer fazer. Se o curso estiver em Mossoró, se formar turma por meio do Senac e do Senai, a Prefeitura vai contratar para que o jovem possa se inscrever. Então, se ele quiser ser programador, ele vai fazer curso de programação. Se ele quiser fazer mecânica de motos, ele vai fazer mecânica de motos, mas é importante que o jovem diga o que ele quer para o futuro. Claro que nós vamos ter uma espécie de tronco comum que são cursos que nós já temos uma demanda por profissionais aqui no município de Mossoró. Então, o comércio, os serviços têm uma demanda por profissionais e nós já vamos ofertar esses cursos. Mas o jovem vai poder indicar qual curso ele quer fazer. E se tiver viabilidade, a Prefeitura vai contratar. Então, o jovem aí que quer um curso profissionalizante, busca aí, através dessas informações, se inscrever, aproveitar essa oportunidade aí. Depois de uma certa polêmica, depois da aprovação aí do jovem do futuro, está tudo ok. Então, já está no período de inscrição. Então, se ligue. Olha, vamos voltar à nossa conversa com a Dávida Oliveira, mãe atípica aqui de Mossoró. Dávida, como é que a gente pode descrever a realidade da inclusão dessas pessoas aqui em Mossoró? A gente descreve, Carol, como uma realidade de grandes desafios, que diariamente a gente tem que estar lutando, reafirmando espaço de voz, de luta, de pertencimento, na luta pela construção de políticas públicas que sejam, de fato, acessíveis, inclusivas, porque as demandas, elas existem. A gente sabe que Mossoró tem um número bastante expressivo de pessoas com deficiência, de acordo com o nosso censo. Então, diante dessas estimativas, são pessoas que devem estar sempre sendo colocadas como protagonistas diante das políticas públicas e que, de fato, se torne um instrumento e um sujeito social visível, que não esteja no campo da invisibilidade, que são sujeitos que estão diariamente na nossa vida em sociedade. Eu tenho um filho com deficiência, a gente sabe que sempre alguém conhece outras pessoas que têm deficiência, outras famílias que têm pessoas com deficiência. Então, são números de pessoas que estão aí no nosso dia a dia. e que a mãe atípica, a família atípica, ela está sempre buscando consolidar esses espaços de discussões, porque vê essa necessidade, essa necessidade realmente de se lutar, de se mobilizar, de ir para as linhas de frente, cobrar resolutividades, ações, projetos que, de fato, venham trazer pertencimento e inclusão social em sua totalidade. Você falou de dificuldades que as mães têm acesso a planos de saúde, por exemplo, alguns destes atendimentos. E no serviço público, como é que é esse atendimento e quais as principais dificuldades? Existem muitas dificuldades, né, Vó Núvio? Inclusive, a gente tem dentro do nosso coletivo de mães atípicas, demandas gritantes de famílias que estão aí na lista de espera de dois, três anos para atendimento com neuro, com terapia ocupacional, com fonodióloga, porque a importância das terapias, né, do diagnóstico precoce, justamente para possibilitar, né, e potencializar a qualidade de vida daquela pessoa com deficiência, né, para que aquela família, de fato, venha buscar acerca dos seus direitos sociais, buscar as políticas públicas de inclusão. Dávida, em relação a esse trabalho de conscientização da sociedade também, né, porque existe a luta ali no âmbito do poder público, mas existe a questão também da conscientização da sociedade, até para aumentar a pressão junto ao poder público para essas medidas. Vocês têm algum projeto nesse sentido, alguma atuação nesse sentido? A gente já vem, né, Carol, realizando ações e atividades em torno dessas questões de estar levando reflexão para o outro, né, de buscar com que as outras pessoas que não tenham deficiência, que sejam pessoas sem deficiência, que a gente fala, né, pessoas típicas, venham se somar conosco, porque essa luta é uma luta coletiva. A inclusão social, ela não é construída apenas por mães, por famílias atípicas, por pessoas com deficiência. A inclusão social, ela é construída com a participação de todos. Se a gente não estiver atrelado, de mãos dadas nessa construção, não se torna realmente, né, um instrumento de inclusão. A inclusão não acontece. A inclusão acontece com a participação de todos. Por isso, o nome já vem falando. Inclusão, incluir, pertencimento, trazer todos para o mesmo espaço, né, e possibilitando acesso de igualdades e de oportunidades também. Oportunizando essas pessoas, né, na sua qualidade de vida e na sua participação. O que é que pode ser feito no âmbito de leis, por exemplo, implementação de leis? Que sugestões você teria para dar, Davida, aqui em Mossoró, que ainda falta? É, a gente vem falando, né, diariamente sobre essas questões, né, o quanto é importante, né, pensar em políticas públicas que, de fato, venham a incluir, né, a gente vê uma extrema necessidade, exemplo, né, isso já é algo que é uma grande discussão já de muitos anos dentro do movimento de luta das pessoas com deficiência, né, os espaços de mobilidade, eles serem, de fato, né, inclusivos, né, a gente vê os nossos jovens, pessoas com deficiência participando ativamente do mercado de trabalho, as nossas crianças com deficiência, elas vão crescer, né, Carol? Então, a gente precisa pensar, né, nessa criança enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto idoso também e garantir uma perspectiva de qualidade de vida, né, pra ele, de pertencimento, de participação, né, de permanência na nossa vida em sociedade e que, de fato, venha ser um jovem que participe, que seja um jovem empreendedor, que haja cursos de capacitação, de orientação, né, acerca de empreendedorismo, de participação econômica, né, de participação dentro da nossa vida social em diferentes aspectos, seja no âmbito cultural, no âmbito social, educacional. Então, sempre quando eu penso sobre a inclusão, sobre as nossas crianças, eu lembro também que essas crianças, elas vão crescer e que a gente pensa e fala muito, né, em potencializar a nossa criança, mas potencializar essa criança pra que ela chegue também na sua fase adulta, que ela chegue na sua fase, né, idosa e com a qualidade de vida. É, eu queria mandar um alô aqui pra Aniel do Sumaré e Dona Dita, tá aqui dizendo que tava sentindo minha falta, muito obrigada, viu, gente. A gente tem a... Quem é? Como é o nome dela, meu Deus? Maria de Fátima, do bairro Aeroporto, tá aqui dizendo que tem que tomar muita vitamina C. Ela disse que tava sentindo a falta também e disse que essa virose não tá de brincadeira, que ela também já pegou essa virose, realmente tem que se cuidar. A gente se pega a virose, use a máscara, viu, tava também. Tirei aqui, vou no Ficlute, viu, só aqui no estúdio pra você poder entender melhor o que eu tô falando. Mas pra preservar aí seus colegas de trabalho, o pessoal da sua casa, porque ninguém merece realmente essa virose. A gente tem aqui a participação da Fernanda Figueiredo e ela diz assim, o nosso coletivo, ela fala do coletivo das mães atípicas, de união, interação, amor e formação e acolhimento, principalmente. Deixe elas usando aí um bordão que vem sendo muito utilizado, né, mas que é também o bordão do grupo, do coletivo. Isso. É um bordão, né, de luta, de pertencimento, né, de militância também, mas também que traz muita irreverência, né, personalidade. Então, assim, diariamente a gente fala sobre muitas questões, né, importantes, mas também a gente interage muito de forma dinâmica, né, ri muito umas com as outras também, né, socializações. Então, tem o nosso bordão, né, deixe elas, elas são mães atípicas, elas são engajadas, elas são organizadas, não mexam no direito dos filhos delas, não, porque elas são os cão. Então, assim, elas lutam mesmo, bravamente, elas são valentes, né, elas são atuantes, elas podem militar, elas podem falar, elas podem palestrar, elas podem lutar, porque o intuito da mãe atípica é esse, é lutar realmente pela inclusão social e a gente faz isso diariamente. Davida, você fala sobre isso, sobre a luta, sobre a garra, são os cão, porque vão atrás, mas existe também a questão, se olha muito para a questão da inclusão, a questão dos filhos, mas as mães também precisam de apoio, porque, olha, ser mãe típica já mexe muito com a vida da mulher, ser uma mãe atípica, então, como é lidar com isso e como é o apoio das mães, tanto dentro do coletivo umas às outras, quanto da sociedade e do poder público, as mães são invisibilizadas? São, são invisibilizadas, as mães adoecem, as mães cansam, as mães precisam diariamente estar numa armadura de luta, mas também precisam ser vistas como um sujeito, como uma pessoa, como uma mulher, como um ser humano e as políticas públicas, Carol, também precisam chegar para essa mãe atípica, para que esse processo para elas também seja um processo que a gente possa dizer com mais qualidade de vida enquanto mãe atípica, porque a gente vê mães que se adoecem também diante das realidades que permeiam no seu dia a dia e que precisam ser vistas, trabalhadas, que precisam ter ações que venham minimizar esses impactos que elas enfrentam nos enfrentamentos diários, mães que enfrentam uma ansiedade, uma mãe que enfrenta uma depressão, uma mãe que enfrenta outro problema diverso, uma questão do pânico e dentre outras questões que permeiam na realidade de cada um e que precisa ser visto sim com um olhar atento, um olhar acessivo, um olhar humano, um olhar acolhedor, como você bem colocou, Carol, a maternidade ela não vem como um manual de instrução, a CIVIN é esse, e na maternidade atípica ela também não vem, qual maternidade ela vem? Nenhuma maternidade vem com seu manual de instrução, mas a mãe atípica ela está ali diariamente buscando se fortalecer, buscando conhecer, buscando levar reflexões para a sociedade acerca da inclusão social, você tinha falado anteriormente sobre a questão das nossas ações e atividades de estar promovendo, impulsionando reflexões acerca da importância da inclusão dentro do nosso município, então as mães estão sempre se debruçando em relação a isso, elas estão indo para as escolas dos filhos delas realizar palestras, ações, atividades para a promoção e o fortalecimento da inclusão seja também no ambiente escolar, ele vem acontecer de forma totalitária, isso é muito importante, então assim, o coletivo ele também busca colher essas famílias, orientar, trazer para perto, elucidar e direcionar os caminhos para ser percorrido e também trazer aquele acalento que a mãe atípica tem, aquele olhar sensível que a gente sabe que a mãe atípica sempre possui. Quero mandar um alô para a Samara, a mãe atípica, João da UPA do BH, muito obrigada, a Êvio está oferecendo Complexo B para mim, viu, Vonúvio? Raimundo Nonato da Lagoa do Mato está super sentido aqui comigo, não sei porquê, ele disse, eu sei que você não vai atender como sempre, mas eu quero aqui tirar o meu chapéu para ela, uma verdadeira mulher de luta, meus parabéns, muito obrigada pela audiência, Raimundo Nonato, eu leio tanto suas participações aqui, mas tudo bem, vamos um dia após o outro, manda amanhã que eu leio de novo. Muito obrigada, Davida Oliveira, do Grupo de Mães Atípicas de Monsoró pela participação. Muito obrigada, todos vocês que estiveram participando com a gente, contribuindo, deixando aqui também a sua participação, a sua reflexão e que esse momento oportunize justamente a reflexão acerca da importância da inclusão social. Seja sempre bem-vinda, você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá. Até lá. Tchau, tchau.